Glória a Deus, cumprimentamos a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Quem está feliz bate palmas, Mãe da Glória a Deus, amém igreja? Quero agradecer a presença dos visitantes, também as pessoas que estão me ouvindo a larga distância e Deus abençoe a todos vocês. Pega a tua Bíblia no livro de São Mateus, vamos lá, livro de São Mateus 26, versículo 28, vamos lá, 26, 28, São Mateus 26, versículo 28, amém? Glória a Deus, que benção está cheia, né irmão? Vamos ter que trazer as cadeiras, vou tomar as cadeiras para cá, né? Glória a Deus, irmãos ouvintes, livro de São Mateus 26, versículo 28, quem achou diz amém? Amém! Quem não achou diz, oxe! Tem que mudar um pouquinho, né? Estou muito baiano aqui, né? Todo mundo achou, então, vamos lá, livro de São Mateus 26, versículo 28, diz aqui, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados, Fala assim, Jesus, que goteje como chuva, tua doutrina em mim, assenta e glorifica a Deus. Meus irmãos, eu quero já avisar os irmãos que estão me ouvindo no estado do Rio de Janeiro, que a Igreja Pentecostal do Filho de Deus do Rio de Janeiro, ao contrário do que muitos querem, não fechou, está aberto. Um mentiroso lá, desse tamanzinho, está falando que a Igreja fechou lá, não fechou, nunca fechou a Igreja no Rio de Janeiro, ao contrário, abrimos mais. Então, a Igreja funciona em uma aíba, eu não lembro direito direito, mas eu vou pedir ao evangelista Fabrício para estar divulgando de novo o que eu estou apostando. A Igreja do Rio de Janeiro está todo o vapor para a honra e a glória de Deus. O que acontece é que tem uns rebeldes lá que quer que a Igreja feche e está anunciando que a Igreja fechou. Mas a Igreja do Rio de Janeiro não fechou e não vai fechar. Pode até fechar, mas para abrir em outro lugar mais centralizado. Amém? Irmãos, eu quero falar sobre essa feita e é algo muito interessante isso aqui. O que aconteceu? Estamos falando da Santa Ceia. É um algo muito importante. Então, Jesus fez a Santa Ceia antes de morrer para que nós fizesse sempre isso em memória dEle. Então, a Santa Ceia, tomada por alguém que obedece a Deus, celebrada por alguém que tem intimidade com Deus, é a transformação do suco de uva no sangue de Jesus, da carne de Jesus, o pão na carne de Jesus. Quem entendeu diz amém? Amém! E o que eu estou falando para as pessoas que têm comunhão com Deus? Porque isso é importante. Porque a Bíblia diz que se você tomar a ceia, comer a carne e beber o sangue do Mestre indignamente, você toma para a sua própria condenação. Quem entendeu diz amém? Amém! Como assim, pastor? Em outras palavras, no português mais correto, a Santa Ceia só é para os crentes fiéis, os crentes verdadeiros. É um exemplo. Tem pessoas que tomam remédio. O efeito colateral, se estiver alto, vocês avisem aí o ajudante aí, viu irmão? O efeito colateral do remédio que eu tomo, que é o para diabetes, dá o quê? Sono. Porque ela baixa o diabetes. Todo remédio não tem um efeito colateral? O sangue de Jesus só não tem um efeito, ao contrário, na vida daqueles que servem a Deus de verdade. Se você tomar a ceia indignamente, você vai tomar para a sua própria condenação. Então, ou seja, o crente que ele está calambiando, está no pecado, ele não pode tocar na ceia. Ele é indigno. Não pode. Então, é como se tivesse um efeito ao contrário. Agora, o cristão que ele está correto com Deus, quando ele toma a Santa Ceia, ele fortalece. Amém? Quem bate palmas da glória a Deus? É por isso que é importante você confessar o seu pecado. E o seu pastor julgar se aquele pecado, você tem que se afastar um tempo das coisas de Deus para buscar, eu digo assim, usar fazeres na igreja, um desse é a Santa Ceia, para você buscar mais força, ou se você pode tomar a ceia. Quem entendeu diz amém? Mas existe uma pessoa na Bíblia que tomou a ceia indignamente. Judas Iscariote. Eu quero que você preste atenção nessa palavra que Deus me deu agora há pouco lá em casa. Ele é o exemplo que você não pode tomar a ceia em pecado. Porque Satanás já tinha entrado no coração do bifúdo lá. Por que que tinha? Ele já vinha pecando contra Deus há tempo. Ele já vinha desviando a verba que entrava ali para Jesus, para o povo de Jesus, tem tempo. Quando você vê aquela mulher ungir o pé de Jesus com perfume, que era o perfume de alabastro. E o que que Judas falou? Poderíamos ter vendido por grande soma em dinheiro. Sabe como estava na carne? Então ele pensou de pegar aquele perfume caro, é melhor nós ter vendido, mas ele pensou em vendido e pegado um pouco para ele, ou tudo para ele. Você acha que Jesus já não sabia que ele fazia isso? Sabia, porque foi revelado a Jesus tudo. Mas Jesus sabia que alguém tinha que trair ele. Agora o que me chama a atenção, o que eu acho interessante, é que ele caiu no pecado. Ele estava em pecado. Quando ele bebe do sangue de Jesus e come da carne de Jesus, logo depois ele foi chamar os guardas para prender Jesus. Logo depois ele foi trair Jesus. Por quê? Ele tomou a ceia indignamente. Quem bate palmas na glória dele? A Bíblia diz que Jesus foi traído por Judas depois da ceia. Isso é Bíblia. A Bíblia diz que depois que Jesus foi preso, ou melhor, antes de ele ser preso, o traidor Judas beijou Jesus e disse assim, aquele que eu beijar é Jesus. Olha aí. Acaba sem vergonha, né? Ele foi lá, beijou o mestre e esse era o sinal. E Jesus disse, com o beijo que você trai o filho do homem. passa um tempo depois e Judas recebeu toda aquela dinheirama, ele vai lá e joga nos pés, nos falizeu. E a Bíblia diz que ele pegou uma corda e foi se enforcar. Ele traiu Jesus e atribulou. Aí eu vejo pessoas assim, ah, eu não vou falar para o meu pastor que eu pequei, não. Eu vou tomar a ceia, talvez depois eu conto, mas se eu não tomar a ceia, os irmãos vão cochichar e vão falar, ah, o irmão está em pecado. A irmã está em pecado. Feliz daquele que confessa seus erros para que o nosso Senhor venha nos perdoar. Uma pergunta que as pessoas me fazem, pastor, a pessoa caiu no pecado. confessou, deixou de pecar. Se ela morrer, ela vai para o inferno? Não. Agora, se morrer sem confessar o seu pecado, pede a salvação sim. Está condenado, porque isso é a palavra de Deus. Quem bate mais palmas? Então, eu quero que você entenda duas coisas. A primeira foi a primeira, e última santa ceia do mestre. A segunda, a traição de Judas. E a terceira coisa, e muito importante também, logo depois da ceia, Pedrão atribulou. Espera aí, pastor, como assim? Pedro não era liberto. O pastor Pedro não era liberto ainda. Mas como assim, pastor? Ele cortou a orelha do servo do sumo sacerdote. Foi Pedro que cortou. Em alguns textos, não fala quem é. Em outros, dizem que foi ele. E o que acontece? Pedro, o que ele falou antes de Jesus ser preso? Não vou deixar o Senhor ser preso. O que Jesus falou para Pedro? Atrás de mim, Satanás. Por quê? Porque o diabo não queria que Jesus fosse preso e morto. Por quê? Porque Jesus preso e morto e ressuscitado, isso significava que nós temos a oportunidade de ser salvos pelo sangue de Jesus. Mas por que o diabo usou Pedro? Pedro era um homem tão próximo de Jesus. Como eu disse, ele não era liberto. Se Pedro não era liberto, ele tomou a ceia indignamente. Isso é lógica. Então Pedro, ele tomou a ceia também dignamente. A diferença de Pedro e Judas é que Pedro se arrependeu. Pastor, mas Pedro traiu Jesus. Se ele tivesse arrependido, Deus é Deus para perdoar. Mas ambos, os dois se atriburou. Foi ou não foi? Pedro não negou Jesus? Pedro não tentou impedir a prisão e crucificação de Jesus? Então os dois eram atribulados, os dois não eram libertos. Aí o perigo, o pastor, mas Pedro não era liberto. Judas já sabia, Pedro não. Não, Pedro, ele foi um homem de Deus. Se converteu as palavras de Deus, mas um pouquinho lá na frente. Temorou um pouquinho. Então, Pedro tomou a ceia indignamente e ele se atribulou por um momento. Será que como é que está a tua vida aí com Deus? Você está na doutrina? Porque Jesus sabia que Pedro não era liberto. Os discípulos sabiam que Pedro era atribulado. Talvez Judas foi uma surpresa porque ele estava camuflado, escondido, igual uma cobra no meio do mato. Pedro não. Pedro já era daquele jeito. Todo mundo sabia. Pedro, um dia Deus faz uma obra aí porque Pedro andava com Jesus, mas nunca se converteu enquanto Jesus estava vivo. Foi converter depois que Jesus morreu. Agora, Judas, ele foi uma surpresa para muitos. Mestre, sou eu que vou que vou trair o seu. Todos perguntavam. Ah, deve ser o atribulado do Pedro. aquele que mete a mão no prato. O que quer dizer? Na mesma hora, Judas, oh, Judas, o tisoleiro, o que tomava conta do dinheiro. Ele se atribulou por causa do dinheiro. Ele queria se enriquecer e com certeza pegou várias moedas de ouro e de prata que eram ofertadas para Jesus ali fazer a obra. Então, o que aconteceu? Ali foi uma surpresa. Nossa! Olha quem vai trair Jesus. Pensei que era Pedro. Pensei que era João. Olha quem vai trair ele. Foi surpresa para muitos. Mas para Deus, nada fica encoberto. Para Deus, nada está escondido. Deus sabe quem é você que louva aqui na frente, que prega. Deus sabe quem são os pastores que realmente estão apacentando as ovelhas. Deus sabe quem são as pessoas que obedecem a palavra que nós chamamos de doutrina com amor. Ou as que faz gemendo com medo de ser disciplinado pelo seu superior. Para o crente liberto, para o crente lavado e remido pelo sangue do cordeiro, é um prazer obedecer a palavra. Ele se orgulha de obedecer. Ele tem prazer de dizer não tem um televisão, não tem um Facebook, não ando como esses demais do mundo. Tem o prazer de falar quando a pessoa pergunta qual o seu time? Ele diz Jesus. Qual que é o seu político, irmão Paulo? Jesus. Tem o prazer de falar que ama Jesus acima de todas as coisas. Mas o crente atribulado que toca nascer indignamente, ele sempre está fazendo escondido alguma coisa errada. Ah, o pastor não está vendo. Ah, eu acho que não tem nada. Né, irmão? E está tocando nascer indignamente. Pastor, eu pequei, mas tem muito tempo. Eu nunca falei nada. Você está tocando nascer indignamente. Está errado. Você tem que confessar seus pecados. Você tem que consertar a tua vida. Quando aquela mulher foi pega em flagrante adultério e aquelas pessoas quiseram apedrejar ela e Jesus interviu, ele disse o que pra ela? Vaz e não peques mais. Mas o que você, às vezes, não entendeu é que o pecado, irmão, ele é viciante. Já viu um drogado quando ele fica preso querendo se drogar? e fica desesperado. Quando a pessoa quer beber, ela até treme quando é alcoólatra. As irmãs, os irmãos que gostam de fofocar, mal espera a fofoca esfriar, já está ligando. Ai, amiga! É um vício também, a fofoca, né? É um vício terrível. Tem gente que eu vou te falar. Um dia, um tempo desse, eu saí, mas meu cunhado, aí naquela época eu estava mais gordinho assim igual a mão roberta, hoje eu estou melhor um pouco, né? Eu estava com... Aí eu subi... Assim, mais ou menos, não tanto, né? Está demais ali. Eu subi na balança 108 quilos. Misericórdia. Falei para o meu cunhado, ó, a irmã Adriana não pode saber que eu estou com 108 quilos de jeito nenhum. Vai falar até espumar a boca não vai dar certo. Então, fica caladinho. Irmão, quando eu cheguei no portão ele já gritou, Daniel, o pastor está com 108 quilos. E eu falei para você assim, eu pedi para ele, eu falei para você não falar, seu linguarudo. Eu disse, ah, eu não aguentei, minha língua coçou. Isso é um vício. Mas hoje eu estou mais magro, irmão. Eu estou com 94 quilos para a honra e a glória de Deus. É? A casa da saúde, irmão. É saúde, né, irmão Elis? Vai, segue a minha fé, irmão. Ah? Amém. O que que acontece, irmão? Está dizendo que há os ferros lá, né? Está certo. E o que que acontece? O pecado, ele é viciante, irmão. Tem gente que ele fica preso no pecado. O viciado, irmão, ele tem várias opções. Tem a opção comum que eles carregam para lá, distoxica, não resolve nada. Por viciado ser liberto, só basta ter Jesus. Só Jesus liberta. e para o crente que está no pecado, irmão, para ele ser liberto do pecado, é só Jesus. Só que a Bíblia diz que nós temos regra. A Bíblia diz que você tem que confessar o seu pecado para que a libertação aconteça. Só Jesus liberta, só Jesus salva. eu quero chamar a tua atenção, irmão, para que você venha tomar ceia dignamente. Tem crente que xinga, não pode bater a mão, bater o dedão num toco que ele xinga. Pecou ou não pecou, igreja? Tem que confessar, irmão. Tem que dizer, pastor, eu cometi um erro, é pecado pequeno. Mas o pecado sendo grande ou pequeno, ele conduz ao inferno. Não existe um pecado pequeno que vai ficar por isso mesmo. Vai para o inferno. Porque o pecado, irmão, é como transgredir a lei da terra. Pecou? Transgrediu a lei de Deus. Só que não podemos esquecer que o sangue de Jesus tem poder na nossa vida. Então, às vezes você cometeu um erro, alguma coisa você saiu, saiu da palavra de Deus por um instante, você tem que falar para o seu pastor, você tem que chamar o seu superior e dizer, eu pequei. E Deus vai dar sabedoria para ele. Tem coisa, irmão, que é só uma oração ali, não faz mais, resolve. Mas tem coisa que você tem que refletir. E o que são isso, pastor? Os pecados chamados pecados de morte. Tem pecado, irmão, que no Velho Testamento a pessoa morria na hora apedrejada. Mata. Que pecado? Adultério, prostituição e outras mais. Hoje, se a pessoa não confessar e não se purificar, o que acontece? Ainda é o mesmo pecado de morte, mas é morte espiritual. Então, tem uma diferença, não tem? Tem uma pequena diferença. Não é bom deixar de cerrar por pequenas coisas, que às vezes você vem, confessa e está perdoado. Talvez um olhar imprudente, um pensamento impuro, uma fala ansiosa. Tudo bem, mas tem coisa que você tem que se afastar e buscar a face do Senhor para que Deus venha te dar força, para que você não peque mais, não caia mais nesse pecado que é viciante. Quem bate palmas, Jesus pegou o pão, partiu e deu graça. Essa é a minha carne. Pegou o suco de uva, levantou e disse, esse é meu sangue, que é derramado por muitos. Por que não falou todos? Porque nem todos querem. É por muitos daqueles que querem realmente. ter comunhão com o Mestre. Ele disse, esse é meu sangue, o sangue do Novo Testamento. Ou seja, é uma nova aliança que Deus fez com a humanidade. É uma nova oportunidade. É uma nova religião. Quer dizer, uma nova religação. Religião é religar. Quando você vê a sua energia cortada, tem uns irmãos aqui que esquece de pagar igual eu, eu esqueço direto de pagar a energia. Aí você vai lá e paga, eles vêm e fazem uma religação. Aí está escrito lá, taxa de religação. Mas quando você liga na marra, ligação é reveria. Tem irmãos que caiu no pecado, tem irmã que caiu no pecado, mas faz a ligação reveria. Ah, eu não vou confessar e coisa nenhuma. Eu vou continuar ceiando, louvando. Ué, bagunça é essa. Irmão, você foi desligado. Você foi tirado da videira, porque o pecado faz você ser tirado da videira que é Jesus. Você foi arrancado. Porque o pecado, irmão, causa a divisão entre o homem e Deus. Então não adianta você falar assim, eu não acho que é pecado. É pecado. A Bíblia diz que é pecado. É pecado você largar a sua esposa e casar de novo e vice-versa. É pecado a irmã cortar o cabelo que a Bíblia diz que é. Então não tem esse negócio, não. Você está desligado. Você está arrancado da videira. Você quer fazer as coisas de Deus na marra para se mostrar. Não, irmão, não pode saber que eu caí nesse pecado. Você está complicando a tua vida. Você não está plantado na videira. Você foi arrancado. Você foi vomitado da boca de Deus porque você está em pecado. É hora de você consertar com Deus. É hora de você parar um pouquinho, refletir para onde você está indo. Não seja ignorante. Se você errou, peça perdão à igreja. Se você errou, peça perdão à pessoa. Peça perdão a Deus, mas confesse. Mas, por favor, não tome a ceia para a sua própria condenação. Não faça isso. Pessoas que têm ódio no coração. Ah, eu odeio a minha vizinha. Eu odeio o meu cunhado, a minha cunhada, a minha sogra. Opa, a sogra é benção, né? A melhor sogra do mundo é a da minha esposa. Sogra boa. A minha também é boa, mas dela é melhor. Então, igreja, tem gente que odeia a sogra. Dá para acreditar? A pessoa, essa irmã Roberta, casa com alguém aí no futuro. Deu cego agora alguém aí, casa com ela. E aí ela vai odiar, o marido vai odiar a sogra. Tem como, né? Sou livre, vai ser odiado pelo gênero? No futuro breve aí. A pessoa, se a minha menina casa, a minha lá, vai casar um dia. Adriele casa. E o homem odeia o sogro? Ah, não vai dar certo, não. Não vai dar. Está aqui uns 20 anos ainda, vai demorar. E tem gente que odeia, tem ódio do vizinho. Ele fala assim, ah, eu vou tocar na ceia, sim. Ninguém sabe que eu odeio o vizinho. Deus sabe. Os irmãos que gostam de roubar galinha. Tem irmão que rouba galinha. Dá para acreditar? Tem alguém que roubou galinha aí? Quiser confessar, chamou o pastor Maurizão ali no canto. Tem irmão ladão de galinha. Acredita ou não tem desse? Ah, mas a galinha pulou para cá, o cachorro pegou. Confessa o seu pecado, ladão de galinha. Tem que falar, Ah, eu roubei a galinha. E tem irmãos que tem mágoa no coração, sabia? Ódio no coração, desejo de vingança no coração. Tem irmãs que tem ódio do marido. Ah, eu estou com a raiva da cara do meu marido. Peça perdão a Deus. Peça a Jesus para lavar seu coração. Jesus vem lavar meu coração aqui. Tira todo o ódio do meu coração. Toda a raiva, todo o desejo de vingança. Quantos daqui tem ódio do próprio irmão, da própria irmã, da mãe, do pai? Eu sou crente. Que crente que é você que tem raiva do outro? Você já pensou se Jesus tivesse raiva do pessoal que crucificou ele? Como é que ia ficar? Jesus é amor. Ele quer entrar no teu coração e arrancar toda a podridão nesse momento para que você tome a ceia dignamente. Basta de palmas. A gente tinha um... Na verdade, nós temos um casal de membros que trabalhavam em uma empresa. Então, eles eram de outro ministério. Eles se uniam no ministério, estavam prestes a entrar em comunhão, mas resolveu me ligar. Eu disse, pode falar, irmão. De outro estado, né? Pastor, eu quero a sua opinião. Eu passei para o ministério, o ministério é sério. E eu fazia umas caxangas no meu trabalho. Eu disse, vão saber o que é isso. É linguagem de quem trabalha, né? Quem trabalha, ó. Mão lá, está balançando a cabeça. É? A sábio é pião de obra, sabe o que é isso? Ele roubava umas coisinhas básicas. E repassava, né? Fazia um desvio lá de material. E ele falou, olha, a empresa... Eu fazia isso na empresa. E a empresa me mandou embora. Eu estou pensando em devolver tudo que eu roubei em dinheiro, pedir perdão para o proprietário. Falei, irmão. Eu só fosse você fazer isso. Ele falou, mas tem um problema. Ele falou, o quê? O dono da empresa é meu irmão. Agora lascou-se, né? Falei, rapaz, que fé, hein? Ele falou assim, eu vou lá. Foi lá, pediu perdão, pagou o que devia. E hoje ele é empresário. Quem se humilha, alcança misericórdia, irmão. Hoje ele é empresário. Tem a sua própria empresa. O tanto que Deus abençoe em pouco tempo. Porque tem gente, irmão Maurício, que carrega a maldição. Sabia disso? Ele carrega a maldição porque aprontou tanto, mas não confessa, não pede perdão, ainda se acha a bolacha mais gostosa do pacote. É assim mesmo. Ah, eu não vou me humilhar nunca. Nunca, nunca que eu vou lá pedir perdão, irmãos. Os humilhados serão exaltados, mas os exaltados serão humilhados. Vão ser humilhados. Porque quer ser bom demais, na verdade, bom é Deus. Então, olha só que exemplo esse irmão deu para nós. Eu estou citando aqui. Claro que eu não vou citar o nome dele, mas ele deve estar me ouvindo. Olha que reviravolta que Deus fez na vida dele. Porque ele foi lá e se humilhou. E aquele que se diz cristão, mesmo que o Espírito Santo tenha afastado de você, e você, claro, vai ter que se consertar para ele voltar, ele sempre tem te tocado para você voltar ao primeiro amor. Não tem um ser humano que não conheça a palavra que Deus não toca pelo Espírito. Olha, conserta-te. Olha, peça perdão. Tem sim, irmão. Eu sei que aqui, a larga distância, tem pessoas que Deus tem tocado. Você lembra quando você dobava o joelho e orava e o fogo caía? Você lembra quando Deus te revelava e aquilo cumpria? E hoje não cumpre mais, sabe por quê? Porque você está em pecado. Você tem tocado na ser indignamente. Aquilo que você aprendeu que era pecado, para você hoje não é mais. Será que Deus mudou, igreja? Deus não muda. Deus não muda, não. Ele quer que você volte ao primeiro amor, ao início da tua fé. Ele quer que você faça um conceito com Ele, para que o Espírito Santo volte a envolver a tua vida. Ele é que tocou em você. Ele é que te trouxe aqui hoje, para ouvir esse mistério, essa palavra, para que você se arrependa. Lembra de palmas da glória a Deus. Amém, igreja? Às vezes a irmã foi lá, cortou só a pontinha do cabelo, ninguém viu. A Bíblia diz que seu cabelo é dado no lugar de véu. Se for para cortar a pontinha, é melhor harpar, tosquiar. Porque é o mesmo pecado. É o mesmo pecado, igreja. Então eu quero que nesse momento você reflita nisso aí. É um momento de festa, porque é a Santa Ceia do Senhor. Mas será que você é digno para tocar? Nisso que agora é só um pedaço de pão com um suco de uva, mas que a qualquer momento, quando nós apresentar, vai ser o sangue puro de Jesus, a carne viva do Mestre. É o algo santo que você vai ingerir nesse momento. E se você está firme com Jesus, você vai sentir o poder e a graça e sabe que você é digno de tomar isso aqui para a sua própria vida eterna. Mas se você nesse momento sentir, não, eu não estou pronto, não, eu fiz coisa errada, eu sei que essa palavra vem diretamente do trono de Deus para o meu coração. Então é melhor você refletir um pouquinho. É melhor você pensar. quantos você magoou essa semana? Tem isso, irmão. Tem pessoa que fere com palavra. Não pode ver um irmão feinho, ô irmãozinho, fere o irmão naquilo que dói. Não pode ver uma irmã que fere, não pode ver uma irmã numa luta com o filho que vai lá e você não é crente, teu filho é rebelde. Olha, irmão, só que a questão de filho é o seguinte, a salvação é para aquele que toma ela por esforço. Eu não posso salvar meu filho, você não pode também. Mas você pode orar e jejuar para que o rei dos reis possa salvar. Então tem pessoas que crucificam o irmão, a irmã pelos filhos. Isso não existe. Se o irmão é cristão, a esposa não é. Glória a Deus para que ela se converta, mas o irmão também não tem culpa. Cada um dá conta de si mesmo para o grande Deus. Cuidado com esses julgamentos precipitados, que esse julgamento é errôneo demais. Cuidado, irmãos, é momento de você pôr um freio na tua boca para que você não venha falar palavras ruins, porque muitos vão ser condenados pelas suas palavras ansiosas. Me bate palmas e dá mais valor a Deus. Porque isso é meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos seus pecados. Então está aí a palavra de Deus hoje. Palavra do céu, o maná do céu que você ingiriu aqui agora. Eu quero que você pense, reflita nesse evangelho que foi pregado hoje. Julgue a si mesmo que você é digno para estar aqui se alimentando desse maná do céu que custou a vida de Jesus Cristo. Então é algo muito sério aqui que só os crentes salvos podem fazer. E você sabe da tua vida. Deus também sabe. Amém.